Pode revelar o segredo pra sua mãe. Então mãe, como você pode ver aí, como você se tromete muito na minha vida, eu arrumei um emprego pra você, com todos os benefícios. E o emprego é... Você assustar casa. Assustar casa. Como é que é o negócio? Assustar casa, João. Como assustar casa? Os inquilinos que não pagam aluguel, ela vai chegar e vai assustar eles. Por quê? Pra eles saírem da casa. Assustados? Assustá-los. Isso é um emprego? Quer dizer, então, que é isso aqui, ó? Olha aqui. É isso que uma filha diz a uma mãe? Exatamente, pessoal. Você acha que é isso que uma filha tem que ter uma mãe? Precisa-se. Assustadores de casa. Paga-se bem. Convênio médico. Vale refeição. Adicional noturno. Vale transporte. Pré-requisito. Ser feio ou feia. Isso é pra dizer pra uma mãe? Exatamente, João. Assim ela só ocupa mais. É isso que te diz a uma mãe? Trabalhar ela, prexista. Exatamente. Quer dizer que você... Olha, eu não vou nem dizer mais nada. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Tenho que aconselho isso no meu blogão. Me perdoe. Você merece todo o meu respeito. Lamentável. Desculpa. Lamentável. É triste. Você viu isso? É triste. O que você acha disso, Odete? Você como mãe? Eu achei ridículo. Ridícula a atitude dela. Não, isso aí é... É, 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 é... Não tenha de jeito... Aliás, tem um, mas eu não vou dizer. É terrível.